Música Eu realmente gosto desse hostel O staff é muito amigável Há muita atividade E sempre tem algo a fazer toda noite Está em uma parte muito grande do Rio em Copacabana O lugar é incrível, a localização é ótima E a energia, todo mundo muito gente boa Energia muito boa, perfeito Música